E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Echo. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas resolvi fazer um vídeo aqui, galera, pra você aí que tá querendo comprar uma cadeira gamer, não é a minha cadeirinha aqui, pra você que tá querendo comprar uma cadeira gamer e quer saber se realmente compensa, se vale a pena, se dura, enfim, se é realmente, né, bom, indispensável pra você ter uma cadeira gamer, beleza? Eu vou virar a câmera aqui pra gente mostrar a cadeira, pra gente comentar sobre ela, beleza? Bom, rapaziada, tá aqui a cadeira, né, é uma cadeira da Husky, né, faz tempo que eu tenho essa cadeira aqui, eu não lembro, vai aparecer aí no vídeo quanto tempo que eu tô com ela, mas é uma cadeira muito boa, então, né, é, tendo em vista aí o tempo que eu já tenho com ela, velho, ela apareceu esses desgastes aqui, ó, entendeu? Dos dois lados aqui, que é onde a gente fica mais encostado e tal, né, mas, no mais, é pouca, poucas marcas, né, de uso e tal, você vê aqui, né, nessa proteção da lombar, descascando um pouco aqui, mas o material dela é muito bom, então, é, pouco, pouco, pouco dano, né, velho? Tem essa parte aqui também, ó, que tá rachando aqui, velho, esse plástico aqui, que é um, não sei que tipo de borracha que é esse aqui, ele vira, não vou conseguir virar agora aqui, esse lado aqui que tá mais feio, né, tá, tá até caindo aqui, preciso colar aqui, velho, eu não sei se eles trocam, né, se eles têm pra trocar essa peça aqui, mas, enfim, no mais, é só isso que tem na cadeira, velho, não tem mais, mais nada de, de marca, de dano, nem nada, parte de cima aqui também, que vocês podem ver, então, é uma cadeira bastante durável, né, velho? Deixa eu ver, mostrar a parte de trás pra vocês, entendeu? As rodinhas delas também são boas, são, são bem, bem resistentes, né, e são bem macias, elas deslizam com facilidade no piso. Essa cadeira, velho, eu não lembro quanto que eu paguei na época, vai aparecer aí pra vocês também, mas eu paguei na época, acho que eu paguei um preço, um preço interessante até, pelo, pelo que ela oferece. Essa daqui, velho, ela tem essa travinha aqui, ó, essa travinha aqui, então, ela deita, ela não deita completamente, né, eu não sei quantos graus que ela deita, mas ela deita, ela fica, tipo, fica bem inclinada, né, mas ela, ela deita bem, velho, então, é uma cadeira muito boa. Então, eu recomendo pra você que tá querendo comprar uma cadeira gamer, mano, vale a pena, né, com certeza vale a pena, pela questão de conforto, ergonomia, né, se tem um apoio na lombar, esses apoios aqui dos braços, né, muito bom. Você consegue ajustar a altura, né, virar ele pra lá, né, ele tem essa travinha aqui, ó, essa travinha aqui, você consegue levantar e abaixar ele. Pra mim, velho, aí vai de, do seu biotipo, né, eu, quando comprei essa cadeira, eu precisei comprar aquele apoio que tá lá embaixo, ó, esse apoio de pé, entendeu? Porque meus pés, eles ficam, ficam, como que fala, ficam no ar, entendeu? Eu não fico com o pé apoiado no chão, e o ideal é você ficar com os pés apoiados no chão, entendeu? Então, meus pés acabavam ficando no ar, velho, daí eu tive que comprar esse apoio aí, então, de repente, se sua perna for curta, enfim, por questão da altura, né, eu tinha que deixar essa parte aqui, ó, na mesma altura da mesa, pra você, né, ter um apoio legal nessa parte aqui. Então, como eu tive que ajustar a cadeira nesse sentido, né, os meus pés, eles acabavam ficando no ar, aí eu tive que comprar aquele apoio ali de pé, não sei se o nome dele é apoio de pé, mas enfim, e aí pra poder ficar com o pé, né, firme no chão, pra não ter problema de cansaço, de dor e tal. Mas recomendo muito pra vocês aí que querem, né, uma cadeira gamer, com certeza compensa muito, né, você que tá pensando em comprar aí, mano, essa marca aqui é boa, eu gostei dessa marca, né, tem essas presilhas aqui, esse elástico, então compensa muito, é questão de saúde até, né, velho? Agora que eu vi que tem uma marquinha aqui, mas enfim, cadeira muito boa, já tô com ela há bastante tempo, né, acho que um, mais de uns dois anos mais ou menos, então compensa bastante. Então se você tá pensando em comprar uma cadeira, velho, pesquisa bem aí, pega uma cadeira que tenha material legal, uma cadeira que, né, que tenha bastante ajustes, né, inclusive o de deitar ali, que eu acho importante, né, por mais que você não deite, mas é legal você, às vezes, pra poder jogar, né, você conseguir deitar. Então, recomendo demais, né, pra vocês aí comprar uma cadeira gamer de boa qualidade, tranquilo? E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, né, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, mano, deixa um like aí, se você quiser também se inscreve aí no canal, vou procurar tá voltando com o canal aí, né, mano, trazendo alguns vídeos aí pra vocês, pra gente tá atualizando aí, tranquilo? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço, valeu, fui!